O livro O Segredo do Sucesso nos Relacionamentos traz um novo entendimento de si e um novo olhar para o outro. A publicação é da escritora e psicóloga Tina Muniz. O livro está em sua segunda edição. Existem muitas dificuldades nos relacionamentos amorosos, relacionamentos a dois. Mas a proposta do livro é os relacionamentos afetivos. Então eu trabalho com afetividade. Para você ter um relacionamento a dois, a dois dentro da nossa cultura, claro, você precisa corrigir a sua parte afetiva. E isso eu chamo de um despertar da consciência. Então você precisa entender o que é o amor. E há um conceito muito deturpado do amor na nossa sociedade. Corrigindo essa afetividade, você entendendo o que é o amor, você vai, através do olhar para o outro, você entende a si. Através de si, você vai entender melhor o outro. E esse livro, ele traz o despertar da consciência, para uma consciência mais elevada, que é, assim, muito importante nesse momento. Nós estamos passando por uma mudança muito grande, e energeticamente, inclusive. E é uma nova forma mesmo de ver o outro. De ver o outro. De ver a si, para poder enxergar o outro. Quando você começa a ler o livro e você termina, você está com uma consciência um pouco mais elevada, um novo conceito mesmo da outra pessoa. Essa é a proposta. Transcrição e Legendas Pedro Negri